Então, gente, Brasil das Gerais, hoje eu estou aqui com o Fabrício Carpinejá, ele é único, né? É falar, né? Falar assim, de coração, você falou, usar a língua portuguesa com todos os sotaques, com todos os regionalismos, sem preconceito e sem medo. E eu sempre fui, o ouvido, eu acho, que é o meu quadril. O ouvido me excita. Isso é algo que eu tenho que é muito feminino. Porque a mulher não adianta apenas, né? Não apenas viver com ela. Tem que contar e narrar o que viveram juntos. Ela gosta. De uma certa forma que tu descreva aquilo que tu está sentindo e aquilo que ela está sentindo. A mulher procura um locutor. Interessante. Agora, você já chegou a celebrar um casamento. Como é que foi isso? Eu recebi um e-mail de uma leitoria de São Paulo que estava casando e não conseguia imaginar uma outra pessoa conduzindo o casamento. A justificativa dela é nada melhor do que um poeta para celebrar o amor. E eu fui. Não conhecia ela, não conhecia o noivo. E o que você achou dessa experiência? Foi muito engraçado. Foi diferente. Fez oração lá também de... Não, porque eu pensava que eu ia lá apenas para fazer um... para dar um recado. Só que ela não tinha avisado quem eu era. E todo mundo, não é que ela entrou, a noiva, olhou para mim. O que eu faço? Os padrinhos, as madrinhas. Aí, eu fui com o padre mesmo. Vai para lá, vai para cá. Quem tem aliança. Tudo que eu tinha visto no cinema, eu coloquei em prática. Você já casou quantas vezes? Eu? Casei quantas pessoas ou eu me casei? Você se casou. Agora fiquei confuso. Não, então eu explico uma coisa. Eu te perguntei quantas vezes você casou. Aí você perguntou. Eu casei outras pessoas? Não, você, você. Não, só um casal que você casou. É, só um casal. Só um, né? Foi um espírito. Eu tive um namoro na universidade, que eu tive a Mariana, que foi com a Jéssica. E tive um casamento de 13 anos com a Ana, que eu me separei no ano passado. Que foi um casamento muito bom. E agora você está namorando, estou sabendo. E agora estou namorando. Estou namorando uma médica, Cíntia. Lá do Rio Grande do Sul, porque ele é do Rio, do Rio Grande do Sul. Você nasceu em Caxias do Sul, não é isso? Eu nasci em Caxias porque meu pai é promotor e cada filho nasceu em uma cidade. Meu pai recebia uma promoção. Ei, vamos comer um ar com o filho. Eu sou fruto de uma promoção do meu pai. Agora você... Imagina se eu fosse fruto de uma demissão. Isso é uma peça. Olha aqui, você fala que você fez dos seus defeitos as suas virtudes. Sim. Estou falando, não é coisa de se você se achar feio, não é isso, não. Mas que defeitos que você tinha que hoje são virtudes? Defeitos? Muitos, eu tenho vários defeitos. Pois é, mas você falou, eu li em entrevista sua, você dizendo assim, meus defeitos, eu fiz com que eles... Por exemplo, eu não... Até 2008, eu não sorria nas fotos. Hum. Em função dos meus dentes tortos, não tinha jeito. Não conseguia sorrir. Aí, uma vez, escapou a risada. E eu vi o quanto que eu fiquei jovem na foto, assim, eu fiquei alegre, fiquei que nem uma criança. Sabe uma criança? Uhum. Aí eu pensei, por que eu fiquei com uma criança? Porque a criança tem os dentes tortos. Hoje, nem tanto, porque a gente tem toda essa questão do aparelho, né? Não, pois é, mas isso não deve te incomodar também, não, porque se você quisesse hoje, você poderia colocar seus dentes... Não, mas aí eu tenho orgulho dos meus dentes tortos. Ah, que é onde que eu queria chegar. E aí? Eu fico muito mais jovial, eu fico muito mais aberto, muito mais circense. É aquela coisa, sabe? Quanto que tu tem dentes assim? Ou na velhice, ou na infância. Te dá uma ingenuidade, te dá uma pureza. Te dá estilo. Isso. Ah, pois é, agora eu tava reparando, olha aqui, gente, mostra as unhas, as unhas, elas dão de 10, a minha eu não posso mostrar. Mas olha lá, mostrou aí, agora as outras, as outras não, né? Ah, não, as outras só tem uma basezinha aí. Isso é estilo? Da onde você tirou isso? Não, eu pinto as unhas pra não lavar louça, eu recomendo que todos os homens de Minas Gerais façam isso. Ah, tá, mas aqui eu li você dizendo que o seu sonho é lavar louça, lavar roupa, ser o dono da casa, pra tomar banho, ficar toda perfumosozinho, pra esperar a mulher chegar em casa. Ah, tudo bem, desde que ela me sustente, eu faço isso. Totalmente. Eu não tenho o maior problema de ser a dosa da casa, eu faço massagem pra ela, sabe, eu troco lâmpada, eu for no super, eu faço qualquer mercado, qualquer coisa. Mas isso aí é uma brincadeira que eu faço, porque eu acho que, eu aprendi muito com a manicure, justamente ouvir. Se a gente escuta realmente alguém, a pessoa vai se sentir muito compreendida. É confiança, tudo tudo. Interessante, porque você então tira, a sua inspiração é ouvindo pessoas, escutando, né? Na verdade, sou uma manicure da palavra. Pois é, mas então nunca vai secar, porque eu li também você falando assim, Ah, se o poço secar, com relação à inspiração, né, eu paro de escrever. Mas você não vai parar de escrever nunca, porque... Mas, não, eu não vou me repetir, eu não gosto dessa mistificação da literatura, que parece que tu é um elegido, um ungido, né, um eleito, parece que tem aquela coisa de inspiração. É muito trabalho, é simplicidade. É de saber atravessar a rua da palavra também. Tu tem que saber atravessar a rua da palavra, porque senão tu fica, ai, ai, não vou, ai, não vou. E as pessoas, elas não sabem o que vão escrever e ficam diante do computador, a tela em branco, esperando que venha o texto. Não venha o texto. Texto se procura. Tu tem que sair de casa procurar o texto. O texto não tava em ti. Ou seja, atravessar a rua da palavra, a gente aprende a escrever? Porque tem gente que acha assim, ah, não, o escritor é uma coisa que a pessoa já nasceu, já é nato, né? Tu vai ter uma facilidade. Mas se não garfar a sola de sapato... Não adianta. Não adianta. Eu acho que tu tem que ter garra. Tu tem que ter... Tu tem que gostar muito daquilo. E acho que tu tem que também ser o advogado, meio um advogado, sabe aquele advogado minoritário? Das pequenas causas. Uhum. Se tu quer ser grande, tu vai ser outra coisa. O escritor é aquele que eleva o mínimo. Aquilo que tá esquecido, aquele que tá abandonado, ele vai lá, ilustra, e renova, e dignifica. É o quanto que eu nunca desprezo tudo o que eu perdi. Eu não desprezo o que eu perdi, porque, de uma certa forma, me inspirou a lembrar melhor. Que interessante. Tava lendo uma outra entrevista sua, aí o jornalista, não sei onde, tá? Porque eu li muitas, então... O jornalista pergunta assim, carpinejaram uma frase. Aí você falou, a água passa, a sombra fica. Por que essa frase? Eu citei um poema do Pasquale. Isso. Eu acho que é muito isso, que a gente tem que admitir passar. Eu gosto de ser provisório. Eu não gosto de quem escreve pra procurar a posterioridade. Eu gosto tanto da preguiça, que tu tá falando do ambiente caseiro. Eu gosto tanto da casa. Eu gosto tanto, por exemplo, dessa, de colocar a mesa e depois de estender os farelos. Estender o quê? Espantar os farelos com a toalha da mesa. Ah, sim, os farelos, tá. Eu acho tão bonito isso. Acho que tem uma dignidade. Alguém fazer uma comida pra ti. Todo mundo, os homens reclamam da mulher perdigueira. O que é mulher perdigueira? Aquela mulher que fica atrás, que vive te ligando. Qualquer coisa, dez minutos, tu saiu de casa, ela tá te ligando. Onde tu tá? O que é que tu tá fazendo? Uma mulher perdigueira. Uma mulher se aproxima de ti. Quem é ela? Onde tu conheceu? Sabe essa mulher perdigueira? Acho que todo mundo tá vendo essa mulher perdigueira. Os homens detestam essa mulher perdigueira, né? Eu amo essa mulher perdigueira. Eu acho uma maravilha uma mulher perdigueira. Aquela mulher que se importa contigo. Aquela mulher que vai te mobilizar, que não vai te deixar... Nunca sozinho numa dor. Nunca sozinho numa alegria. Quem insiste? Quem incomoda? Porque o amor vai dar trabalho. Quem não quer ter trabalho mesmo, fica solteiro. Fica solteiro. O amor é dividir a roupa. O amor é dividir os hábitos. O amor é dividir os cadernos. O amor é dividir a televisão. O amor é dividir a janela. O amor é dividir as contas. O amor é dividir o prazer. Só que a gente vai ver que no fim das contas, no casal, tudo se multiplica. De que mais a gente precisa pra ser feliz? Além disso tudo que você falou, tem mais alguma coisa nessa lista? A gente precisa ser feliz a se perdoar. Eu acho que quem se perdoa... Porque a gente sempre pensa que o complicado é perdoar o outro. Pedir desculpa. O complicado é se perdoar. Agora, mas se a pessoa se perdoa e depois comete o mesmo erro, porque se ela se perdoou, ela acha que ela cometeu um erro, né? E aí? Se ela se perdoa e comete o mesmo erro, deve ser um erro treinado. Deve ser um erro muito bom. Deve ser um erro delicioso. Então ela quer cometer aquilo mesmo. É um erro com pós-graduação. Ela podia abrir até uma firma vendendo esse erro. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você quer falar terminando o programa Carpinejar? Não. Eu acho que... O que me motiva são os meus filhos. Eles me motivam, o Vicente ou a Mariana, porque eles nunca vão me enxergar como escritor. nunca vão me enxergar como escritor. Por que você tem essa certeza? Porque eles não me levam a sério. Obrigada pela entrevista. Eles me levam, né? Num riso deles. Com certeza. Obrigada pela entrevista, tá? Ô, você de casa, obrigada demais, tá? Até o próximo programa. Tchau. 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 Amém.